A Samsung confirmou que vai disponibilizar gratuitamente o carregador para o Galaxy S21 FE 5G, antecipando-se uma possível notificação do Procon, como a recebida pela empresa no ano passado, relacionada à ausência do acessório na caixa do S21. A variante Fun Edition no celular acaba de ser lançada no Brasil por R$ 4.500. A Samsung mudou de ideia e vai fornecer o item sem qualquer custo para os compradores brasileiros. A Samsung informa que disponibilizará gratuitamente um adaptador de tomada para todos os consumidores que adquirirem o novo Galaxy S21 FE 5G. Quem comprar o smartphone recém-lançado terá até 30 dias para solicitar o resgate do carregador. De acordo com a marca, o prazo é contado a partir da data da emissão da nota fiscal do telefone, com a entrega sendo feita no endereço informado pelo consumidor. A solicitação do adaptador de tomada gratuito pode ser feita por meio do site Samsung Pra Você, que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. No banner referente ao novo modelo, na página estão disponíveis todas as informações sobre o procedimento para resgate do acessório. Promocionalmente, os clientes que efeturarem a compra do celular até o dia 30 de janeiro também terão direito a um fone de ouvido sem fio Galaxy Buds 2, com a solicitação do brinde acontecendo no mesmo site. O Galaxy S21 FE 5G tem preço de R$ 4.499 na versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. E este foi o vídeo de hoje, galera, beleza? Falou! ... ... E aí